E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Eu fiz mais uma visita na Twin Video aqui de Porto Alegre. Lá sempre tem novidade toda semana. E eu vou mostrar pra vocês as raridades que eu trouxe. Dessa vez não vieram só fitas VHS, nem só DVDs ou Blu-rays. Eu trouxe mais coisa legal que, olha, é muito difícil de encontrar. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e, claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Bom, antes de mais nada, vamos deixar tudo bem explicadinho. Pessoal, eu não trabalho na Twin Video, não trabalho pra Twin Video, a gente não tem nenhuma parceria nem nada. Inclusive aqui no canal, todos os vídeos que eu coloco aqui, pessoal, não tem parceria fechada com lugar nenhum. Eu só boto aqui os vídeos como conteúdo pra vocês que são colecionadores, assim como eu, gosta de ver os itens dos outros. Então já vamos deixar claro aqui, a Twin Video só tem vendas presenciais na loja física. Eles não enviam os filmes pra nenhum lugar. Infelizmente já tiveram problemas, então agora quem quiser comprar os filmes tem que vir aqui em Porto Alegre e tem que visitar a loja física. Aqui no canal eu mostro pra vocês as coisas que eu compro lá, mas a gente não tem nenhuma parceria nem nada, não ganho nada com isso. O conteúdo, unicamente é o conteúdo pra vocês que gostam, que curtem esse tipo de vídeo de mostrar coisas e mostrar coisas da coleção. Eu também fiz outro tour, aí o vídeo levou, ainda tem também um tour que o meu produtor fez lá na Cat's Video de São Gabriel. Todas essas lojas, todas essas locadoras, no caso, a gente não tem parceria nenhuma. A gente foi lá só mostrar conteúdo pra vocês. Em breve eu vou trazer aqui outros lugares aqui de Porto Alegre que ainda trabalham com filmes. Puramente para o lazer de vocês e pra vocês olharem esse tipo de conteúdo, porque é legal e eu também curto ver dos outros canais também que fazem esse conteúdo. Sem mais enrolações, vamos aqui pra primeira fita VHS. Olha só, pessoal, que legal essa aqui. Cinderela em Paris. Essa versão é a versão que eles chamam de Cell True, que normalmente em alguns filmes de sucesso eram lançados novamente nessas capinhas de papelão, que lembra aquelas fitas de videoteca e as fitas virgens. Mas para vocês verem, essa aqui já tem uma outra cor de fita, a fita cinza, não? E aqui vem identificado o símbolo holográfico da Sic Vídeo e a impressão direta. Já não tinha mais selo nessa época. Então é muito legal esse filme. E tá bem novinha a fita de Cinderela em Paris. Um filme de 107 minutos, mais ou menos, dos anos 50, que acho que até ganhou o Oscar, foi indicado. E é um filme clássico, né, pessoal? Não tem outro formato, tem apenas neste VHS. Seguindo também nos clássicos, eu gosto muito, e tenho vários na minha coleção, as famosas fitas duplas, que em breve vou lançar um vídeo só com elas. E uma delas que eu trouxe é essa aqui da Warner, Exodus. Olha só, pessoal, tava bem novinha essa embalagem dupla, bem legal, do filme Exodus. Olha só que legal esse estojinho azul, que na época, né, parece que a Warner tava prevendo que o futuro da mídia física seria no estojinho azul, mas no caso, não em fita, né? Aqui eu tenho novamente aquele padrão cinza, acho que foi o último padrão antes, não sei se foi o vinho depois, mas esse padrão já era um dos últimos das fitas VHS. E como vocês podem ver, igual o da Cinderela em Paris, é o mesmo estilo de identificação de fita original. Esse aqui são duas partes, e eu acho muito legal esse tipo de embalagem. É bem, como, ocupa bastante espaço, mas olha só que legal essa embalagem aqui do filme Exodus. Seguindo aqui da coleção de fitas VHS, por que não um pouquinho da Disney? Olha só, pessoal, que legal esse VHS dublado do Hércules. E olha só uma coisa interessante, veio aqui atrás um adesivo que é da distribuição da Abril Vídeo, que na época distribuía os filmes da Fox e distribuía também os filmes da Disney. E claro, pra todo mundo que é apaixonado por essas fitas verdes, a fita verde do Hércules. Olha só, pessoal, o estado que ela tá, inclusive com o selo holográfico da Disney, que é uma marca registrada dos filmes originais nessa época. Muito legal o filme dublado, bem novinha a fita. Vamos seguir aqui com o Disney também. Eu encontrei esse aqui, pessoal. Olha só que máximo essa embalagem, essa capa, que tem as letras douradas aqui, com detalhes dourados. E aqui o diamante também é ouro aqui, né? E uma particularidade dessa fita é que depois do filme tem um extra, que seriam os bastidores do desenho. Exatamente, eles mostram aqui as imagens da época de como era feito esse que foi o primeiro longa da Disney. E mostra, sim, eles filmando, mostra o pessoal desenhando. É muito interessante esse conteúdo. E que veio nessa fita VHS, muito legal aqui da Disney. Olha só a capa, bem colorida, bem legal. Vou mostrar pra vocês a fita, que também é a fita verde. E olha só, pessoal, que máximo isso. Ainda veio um encarte original da época, porque essas fitas também eram vendidas em supermercados, em vários lugares. E tinha todo o catálogo, que as pessoas podiam encomendar, olhar as fitas que tinham, no caso, que estavam lançando, e ficaram informados dos lançamentos na época. Então, o catálogo, bem legalzinho, veio aqui dentro da fita. E a fita quinhote, aqui, um pouquinho de limpeza em breve, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra limpar. E a fita fica novinha, sim. Eu ainda assisto filmes em VHS em videocassete. A gente já tem, no momento, quatro videocassetes. Um deles é só para a limpeza. Seguindo aqui na linha dos infantis, olha só, pessoal, que raridade. Essa fita VHS do Chaves. Essa aqui é uma coleção, eu não sei ao certo quantos volumes tem. Esse aqui é o volume 8. Lógico, a dublagem, a dublagem clássica do SBT. E tem dois episódios em cada fita. Olha só o colorido dessa embalagem. Ela não está lacrada, mas a pessoa que levou pra lá era bem cuidadosa, que colocou a fita num plástico. E a fita está em ótimo estado, distribuída pela Cosmos Video, na época, que lançou muito filme infantil. E nessa fita, por curiosidade, vocês vão ver aqui, dois episódios bem famosos aqui do Chaves. Muito legal, inclusive, se eu encontrar mais fitas dessa, eu vou botar na minha coleção, mesmo eu tendo já aquela coleção em DVD do Chaves, Chapolin e Chespirito. Seguindo aqui, também na linha de comédia, pessoal, eu sou muito fã do Ronald Kinso, principalmente pelo personagem dele, Mr. Bean. Eu não sabia que existiam essas fitas aqui que não são da Universal. Foi lançada pela Polygram Video e são os episódios legendados de Mr. Bean. Olha só que máximo! Eu também não sei qual é a coleção, se vocês souberem, coloquem aqui embaixo na descrição, se alguém tem, quantas fitas vieram nessa coleção. Aqui eu tenho a número 4 e a número 7. E tem dois episódios em cada uma. Feliz Natal, Mr. Bean. E essa aqui, no Mr. Bean, no quarto 426. Quem se lembra disso na época do Fantástico, até mesmo da reprise da Band? Era muito comum esses episódios. Tem essa aqui, que é o Mr. Bean na lavanderia. e boa noite, Mr. Bean. Muito legal. Essas produções aqui de 1995, muito nostálgicas. Vou mostrar para vocês também, no caso, as fitas, olha só. Lançadas pela Polygram, em ótimo estado, pessoal. Bem cuidadinhas. E isso aqui é nostalgia, né? Mr. Bean, muita gente curte. Eu sou fã do personagem. Seguindo agora para a linha de filmes mais raros em VHS, olha só, pessoal, o que eu encontrei. Filme da Manchete Vídeo. Vivendo Vinícius. Olha só que legal. É uma produção da Manchete, pessoal. Extinta a Manchete. Tudo que é fita da Manchete, é uma coisa muito rara de se encontrar, principalmente nesse estado. Eu vou falar para vocês que a fita está um pouquinho... Até caiu o selinho aqui. Mas isso aqui a gente cola com cola bastão aqui. E depois, eu estou prometendo para vocês há um tempo, mas eu vou fazer o vídeo da limpeza do mofo. E ela vai ficar novinha e pode ser reproduzida normalmente. Tem várias formas de fazer limpeza. Antes eu fazia com álcool isopropílico. Mas depois eu lendo os comentários e acompanhando o canal lá do Marlon, do M20 de cultura, não usa álcool isopropílico. Faz limpeza seca. Em breve eu vou mostrar para vocês, ele também tem, desse método de limpeza de VHS. Seguindo aqui, voltando agora para a Disney, outra raridade, pessoal, que eu não sabia que existia. Olha só. Essa fita, pessoal, é importada. Olha só que legal esse estojo. Muitos estojos importados vinham nessas caixas de vacuum forming, que era uma embalagem mais luxuosa, né? E era um pouquinho maior do que a tradicional, daquelas capinhas tradicionais brasileiras amarelinhas, né? Mas olha só que legal. Esse aqui é um videocassete. É um VHS institucional. Ou seja, mostrava a Disney. Isso aqui é de... 91, pessoal. A Disney como era em 1991. Eu acho que é 91 que está aqui. Enfim, era um vídeo institucional de 25 minutos mostrando o parque, as atrações. Eu confesso que eu não assisti ainda, porque, enfim, eu vou comprando coisa, eu vou colocando, vou fazendo os vídeos e sempre fica para depois. Mas achei muito interessante esse item. Ele está praticamente novo. A fita está novinha aqui para vocês. E olha só que curiosidade, pessoal. Olha só que legal. Essa fita VHS. eu nunca tinha visto uma fita VHS assim, alombada, tem uma cor diferente, né? E a fita por dentro também. Vou mostrar aqui a parte de trás. Olha só, pessoal. Isso aqui não é pintado, não é desgastado do tempo. É essa mesma cor. E como vocês podem ver, a fita está nova. Está nova. Não tem nenhum sinal de mofo. Ela está perfeita. Perfeitinha mesmo. Quem cuidou, quem levou essa fita lá, realmente era colecionador e não usou quase nada. Porque, geralmente, em filme infantil, as crianças manuseavam. Tem pouca coisa aqui de marca de caneta. Mas isso aqui sai com um removedor de esmalte. É só passar com um cotonete. Muito legal. E falando em Disney, mais uma fita da Disney importada que eu encontrei lá na Twin, que é esse daqui, o dos Muppets. Olha só. E a Ilha do Tesouro. Olha só que máximo. Também seguindo aquele padrão com o estojo branco. Olha só que legal, pessoal, essa embalagem. Olha os desenhos. É isso que eu acho maravilhoso. E todo mundo deve concordar que no mundo do VHS, as capas realmente eram maravilhosas por causa das ilustrações. Não se usava muito essas montagens de Photoshop com aquelas cabeças flutuando. Era tudo desenhado. Era tudo na ilustração mesmo, nos desenhos. Era uma arte muito bonita. Olha só aqui a parte de trás com as informações técnicas. É muito legal. Da Jim Hanson, dos inventores do Muppets. Olha só que perfeita que está a fita. Em perfeito estado. Ah, Marcelo, as suas fitas importadas funcionam em um videocassete brasileiro. Diferente do DVD, funciona. Funciona normalmente fita importada. O colorido normal, a mesma qualidade. Perfeitinho. E outro detalhe, pessoal. Olha só que legal. Eles ainda, eles não tiraram o lacrezinho da fita. As fitas antigamente, as americanas, vinham com um lacre ou em cima ou embaixo. para identificar que a fita era nova. Ainda está aqui o selinho da Jim Hanson. Vídeo. Muito legal. Agora falando, agora continuando, eu vou mostrar os filmes em DVD. Lá tem muita coisa, como vocês sabem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui em cima no card, o tour que eu fiz na Twin Video para vocês terem uma ideia do que é aquele espaço que toda a terça-feira ou toda a semana, não sei que dia da semana, vem coisa nova para lá. Espera aí, que eu vou pegar um de cada vez para não estragar a surpresa. Eu sei que agora estão lançando a versão em Blu-ray desse filme, mas olha só, pessoal, eu não pude deixar tirar o fio do microfone, eu não pude deixar de trazer a versão dupla em DVD que eu já tive antes da minha coleção, da primeira vez que eu colecionei, depois eu vendi tudo para comprar a Blu-ray, agora eu compro tudo de novo, tudo de novo. E olha só que legal essa edição do AI, inteligência artificial com aquela luva maravilhosa, muito rígida a luva, excelente acabamento, olha só, pessoal, essa arte que legal, na época que a saudosa Warner nos presenteava com essas edições maravilhosas, DVD duplo e essa luva incrível, olha só, abrindo aqui para vocês, novinha, olha só, pessoal, e ainda tem, como não bastasse o ótimo estado de conservação, ainda está aqui, já vou mostrar o encarte, olha só os dois DVDs, nessa embalagem que muita gente não gostava, porque quando caía rachava por aqui, mas era assim que chegava os filmes duplos dessa época aqui, do ano de 2002, pessoal, 2001, é o filme 2002 lançamento, e olha só que legal, um encartezinho em perfeito estado de conservação, com todas as informações extras, fotos do filme, muito legal esse material, eu não sei se ainda vou comprar o Blu-ray, mas aqui tem muito extras que eu não sei se tem no Blu-ray, se vocês sabem, podem botar aqui embaixo nos comentários. Seguindo as edições maravilhosas, olha só, essa edição da Sabrina, olha só, essa capa aqui, com esse efeito de metal, raio laser, não sei, esse efeito holográfico, é, eu acho que é holográfico, não sei, muito legal, olha só, pessoal, bem novinho, estado de conservação, ela é toda assim, nesse efeito, olha só, além do filme ser um clássico, em ótimo estado, não sei, acho que foi feita uma coleção da Paramount, que veio com esse mesmo padrão aqui de capa, eu não sei quais filmes que eram, mas um deles é esse daqui, da Sabrina, com Humphrey Bogart, olha só, só o elenco de presos, filme em preto e branco, é um clássico, pessoal, apesar das imagens serem coloridas, e o disquinho padrão da Paramount, o cinza, meio sem graça, mas enfim, essa edição aqui, maravilhosa, da Sabrina, muito legal, os preços variam, pessoal, às vezes ficam, tem a partir de 5 reais, 20 reais, o preço assim, e eles dão desconto, às vezes compram 3, ganham mais 1, enfim, é só negociar lá, negociar lá que eles conseguem, e olha só, essa edição aqui do Alvinos, quilos em nata, apesar de eu ter toda a coleção em Blu-ray, eu quis trazer essa embalagem aqui, porque eu achei muito, muito, muito legal, eu já tinha visto na loja, mas eu não sabia o que tinha dentro, aqui são as edições em DVD, são as edições da época em DVD, mas olha só, e aqui estava tudo completo por dentro, pessoal, eu acho que saiu, essa aqui, 20 reais, 20 reais essa lata, me parece que a etiqueta azul é 20 reais, estava 31, mas depois eles fizeram por 20, eu vou abrir aqui para vocês, para vocês verem como está completinho, olha só que legal, vem um gizinho de cera, do Alvinos esquinas, parece uma capinha de filme, mas tem aqui o gizinho de cera, está aqui fechado com o Drex, eu nem tive coragem de abrir, para ver se estava inteiro, e o giz de cera é para usar aqui, nesse encartezinho aqui da Coquetel, com os passatempos de Alvinos esquinas, olha só que máximo isso aqui para a criançada, a criançada deve, ainda bem que quem levou isso aqui, está novinho, ninguém rabiscou, nenhuma criança rabiscou, o livrinho não foi usado, com certeza era de algum, colecionador, olha só que legal, para te pintar, para as crianças pintarem com o gizinho, as esquiletes, aqui tem vários jogos, vários jogos na linha da Coquetel, os passatempos da Coquetel, especialmente feitos para o filme, muito legal, e a edição está nova, como vocês podem ver, todo o material aqui está em perfeito estado, e logo, claro, os DVDs com essa luva ainda, muito legal, que imita também, que é a mesma imagem da lata, e olha só que legal, vou tirar aqui para vocês, alvinhos esquilos 1 e 2, e aqui dentro, os discos, cada filme no seu disco, muito legal, essa edição, eu coloco aqui para vocês, esse saquinho de silica gel, e depois, eu passo um plástico, por causa do mofo e umidade, que aqui é terrível, para esse tipo de material, ainda da linha de enlatados, acho que estava 20 reais também, esse dos Muppets, apesar de eu ter esse filme já em Blu-ray, eu trouxe novamente, sim, só por causa da lata, só que a edição que eu tenho, é uma edição de DVD tripla, que vem 3D, vem o DVD, me parece, e uma versão Blu-ray normal, mas aí eu vou guardar aqui dentro, que eu vi que coube direitinho, nessa lata, muito legal, dos Muppets verde, e está aqui, o filme em DVD, vou até mostrar, Blu-ray, quer dizer, vou mostrar aqui para vocês, a edição simples, ai, olha só pessoal, olha só, está completinha, por 20 reais, e eu consegui com esses cards juntos, novinhos, uns cards dos Muppets, olha só que legal esse colorido, olha só, novinhos, atrás são todos iguais, então eu vou mostrar aqui na frente, olha o Miss Pig aqui, muito legal, e aqui dentro, o que veio mais? Veio também, claro, eles tem que vender, a Disney é maravilhosa, não, não é, mentira, não sei, pararam de fazer filme, ah, pararam de fazer mídia física, que droga, voltem, tem bastante produtos, não comprem, mentira, podem comprar, aqui os produtos dos Muppets, muito legal, essa edição, eu estou mostrando aqui para vocês, desculpe, vai ficar muito grande esse vídeo, mas acredito que vocês curtem também, consegui também esse aqui, o Mestre dos Desejos 4, eu confesso que eu já vi esse filme, não, não vi esse filme ainda, eu acho que eu vi ou não vi, não sei se eu vi, ah, minha memória está terrível, mas enfim, sendo bom ou sendo ruim, vou manter na minha coleção, porque eu já comecei a colecionar, seguindo aqui, REC 3, eu adorei esse filme, acho que eu gostei mais do 3, do que qualquer um da série, me condenem, é muito legal essa parte aqui, que é o casamento, Gênesis, lançado pela Play Art, muito legal aqui, bem novinho, também, seguindo aqui, eu sou aquele cara que assim, que começou a colecionar, então eu boto todos os volumes, eu tinha o 1 e o 2 do Vovó Zona, agora eu peguei o 3 lá, também saiu baratinho, acho que não saiu 5 reais, isso aqui depois é só remover, com, isso aqui revolve com, ah, não é acetona, é removedor de esmalte, que é menos abrasivo que acetona, depois eu mostro para vocês, também fico devendo um vídeo disso, seguindo aqui, estigmata pessoal, esse filme aqui é bem raro, é bem chatinho de encontrar, e olha só, o estado de conservação, desse DVD, dessa edição e DVD, lá da MGM, que é distribuída pela Fox, novinho né, muito legal esse filme, eu também já tive na minha, primeira coleção, depois eu vendi tudo, e agora né, aqui não sai mais filme, só se tiver repetido, porque se não depois eu me arrependo, Gritos Mortais, quem muita gente gosta, muita gente odeia, eu sou dos times, do time que, dos que gostam, lógico, trilha sonora também, é muito legal, é James Wan né pessoal, enfim, tem gente que também, gosta e tem gente que não gosta, aqui, Gritos Mortais, tá de cabeça para baixo, eu tenho uma coisa, que eu sempre deixo os discos, essa aí é toque, deixar eles retinhos aqui, então é isso, mais esse filme aqui, Gritos Mortais de Terror, e falando em terror, pessoal, eu tenho a minha coleção, do Hell Laser, eu já tenho a trilogia em DVD, e o primeiro filme em Blu-ray, e eu tenho o seguinte, o outro filme, que é o, Hell Laser, o caçador do inferno, e me faltava o restante, dos filmes do Hell Laser, e eu consegui todos, lá na Twin Video, como eu falei, eu não estou ganhando nada, não é parceria, nem nada, é só conteúdo para o canal, se vocês querem saber, o que eles tem, tem que ir lá, na loja física, e olha só pessoal, eu consegui de uma vez só, o restante dos filmes, o Hell Laser, que precisava, para a minha coleção, eu acho que esses aqui, etiqueta azul, não me lembro, se era 5 ou 10 reais, cada um, ou seja, os preços, são bons os preços, pessoal, tem coisa lá, que é um pouquinho mais rara, é um pouquinho mais cara, mas é só garimpar, que vocês encontram, coisa bem barata lá, no segundo andar, também, eu vou abrir rapidamente, as caixas, para vocês verem, os discos, para verem os estados, que se encontram, os discos, os estojos, normalmente, eu coloco, os estojos novos, e respeito, se é o estojo transparente, quando foi lançado, eu mantei, o estojo transparente, também, mas, eu acredito, que esse daqui, da imagem, os primeiros da imagem, eram estojo preto, também, e olha só, que legal, a minha coleção, de Hell Laser, está completa, e até, vou mostrar, para vocês, os outros, aproveitando o embalo, para a gente, colocar todos juntos, olha só, esse aqui, não foi comprado, na Twin, tá pessoal, mas, eu só vou mostrar, para vocês, que eu tenho aqui, o primeiro filme, em Blu-ray, que foi lançado, pela Flash Star, e eu tenho aqui, outros filmes, esse aqui, é trilogia, quadrilogia, na verdade, olha só, tem um, dois, o três, o quatro, olha só, quantos filmes, e ainda tem, mais esse daqui, ou seja, coleção Hell Laser, check, completinha, acredito eu, não sei, se eles andaram, fazendo mais filmes, de repente, aparece Hell Laser do nada, enfim, vamos aqui, para os próximos, As Panteras, eu estava à procura, porque eu já tive, esse filme, aí, aquela mesma história, eu acabo vendendo, depois me arrependo, agora encontrei lá, os dois, os dois saíram por 60 reais, mas me parece que ele me deu um desconto, mas vale a pena, né pessoal, pelo estado de conservação, eu adoro essa capa, assim, é o tipo de filme, assim, que mesmo, olha só, veio um encarte, também um encarte, novinho, eu vou tirar para vocês da capa, olha só o encarte, novinho, é muito raro, às vezes, encontrar esses encartes, que as pessoas se desfazem, e olha só, essa capa pessoal, olha só, que máximo essa capa metalizada, é muito nostálgico, vocês podem ver, que nesse caso, não tem uma etiqueta, nenhuma etiqueta colada nela, eu acho que esse estojo, original, era o, aquele transparente, né, enfim, novinha, Panteras 1, e o Panteras detonando, a versão de cinema, edição especial, também, que vem com extras, também, mostrar aqui para vocês, o disco direitinho, muito bom estado de conservação, e seguindo aqui, nossas compras, mais um filmezinho, a Manoelita, esse filme é meio chatinho de encontrar, e olha só esse DVD, eu encontrei em ótimo estado de conservação, a capa, tudo novinho, novinho, olha só pessoal, que legal, Marcelo, você vai assistir esse filme, não, eu não vou assistir esse filme, mas, é o Warner, né pessoal, enfim, está aqui na minha coleção, é bonitinha a capa, é bem colorida, o que eu achei interessante, que nesse filme, tem extras, e um deles, é a dublagem, eu gosto muito de ver, os bastidores dessas coisas, então, os extras, com certeza, eu vou curtir bastante, que mostra a dublagem, feita pela, babi, quem se lembra da babi MTV, Jaqueline Petkovic, lá do SBT, dublando esse filme, uma tartaruga manelita, seguindo aqui, uma socialite em apuros, não conheço esse filme, mas aquele tipo, história americana, comédia, né, deve ser legal, o preço estava bem, estava bem chamativo, então, eu trouxe, quem souber, quem viu, acha que é bom, coloca aqui embaixo, nos comentários, mas eu trouxe, até porque, se levasse três filmes, podia ser um de graça, finalizando as compras, de filmes, eu vou mostrar aqui, eu já tinha, isso na minha coleção, eu achei que era ruim, os filmes, acabei me desfazendo, e aí eu vi, que esses filmes, são muito difíceis, de se encontrar, ainda mais nessas capas, olha só pessoal, possuída, naquela capa, olha só, dá pra ver aqui, o reticulado, pessoal, olha só que legal, reticular, né, se diz, a capa 3D, você está pegando aqui, que ela muda, que ela está normal aqui, e ela se transforma, olha só que legal, está em ótimo estado, também, o filme da possuída, olha só que legal, o DVD, e claro, eu encontrei aos pouquinhos, e puxei uma, puxei outra, consegui também o 2, no mesmo estilo de capa, no mesmo, ah, me fugiu o nome, isso aqui é reticular, não me lembro disso aqui, geralmente os filmes em 3D, vinham com essas capas, os da Warner, pelo menos, né, vinha nesse tipo de, de, de embalagem, achei muito legal, e todos os três da possuída também, olha só, possuída 2, e possuída o início, olha só que legal, muito legal, esse aqui já não tem muito efeito, de várias camadas, né, esse aqui, elas estão mais à frente, e a lua atrás, muito legal, possuída o início, que fecha a trilogia do possuída, muito legal, então, olha só pessoal, de uma vez só, eu consegui os três filmes da possuída, olha só que legal, aqui a trilogia possuída também, E agora eu vou mostrar coisas, que as locadoras usavam, não só para divulgar os filmes, mas também para enfeitar, dar aquele clima de cinema, atenção, esse negócio é muito raro de se encontrar, ainda mais no perfeito estado, que são os famosos cubos e mini displays, para a locadora, e vou começar com esse mini display, olha só que legal, o noivo da minha melhor amiga, eu acho que eu tenho esse filme em DVD, e na parte de trás, veio sobre o filme Sobrenatural, o primeiro filme lançado da Play Art, olha só que legal, esse display que era colocado, lá nas locadoras na época, do lançamento do filme, ele é desmontável, ele tem essa basezinha de papelão dentro, ele é todo invernizado, por isso que ele brilha bastante, o colorido dele é bem legal, aí as locadoras montavam, colocavam enfim, em cima do balcão, olha só, montavam assim, o papelão é bem fininho mesmo, mas é um material de divulgação, depois eles jogavam fora, enfim, e eu encontrei lá na Twin Video, exposto, e eu falei, eu quero, me vende, o próximo que eu encontrei lá também, foi esse cubo, olha só que legal, o cubo do Madagascar, esse já é um papelão mais forte, e cada face do cubo, veio um personagem do filme, e na época era lançamento em DVD, e VHS também, olha só, que legal, cada parte do cubo, aqui em cima, já tem os outros personagens, e a parte de baixos pinguins, cada face tem um personagem, ele é bem forte, ele é desmontável também, com certeza, eu vou ter que deixar desmontado, até o dia que eu conseguir espaço aqui, para expor tudo isso, eu também tenho os móveis, do Indiana Jones, que simulava uma fita VHS, da época também, olha só que legal, esse cubo aqui também, do The Pacific, esse aqui é para o lançamento do Blu-ray, acredito que esse cubo seja mais recente, porque enfim, é filme de Blu-ray, e olha só, cada face dele, tem uma partezinha da arte, muito interessante, muito legal, esse tipo de material, era só para essas lojas mesmo, para a locadora, os americanos da vida, a Saraiva, tinha esses negócios lá, aos montes, para fazer a propaganda, e o mais interessante deles, que chamou bastante atenção, é essa pirâmide, esse prisma, esse tosse aqui, dos irmãos Green, eu tenho filme em Blu-ray, já na coleção lançado pela Europa Filmes, que legal essa pirâmide, é só, cada parte ali, cada face tem o personagem, olha só que máximo, também invernizado ele, muito legal a parte de cima, e a parte de baixo, tem um fulho e uns encaixas, eu não sei se vinha, para encaixar em algum expositor, algum outro display, eu nunca tinha visto isso aqui, exposto na época, é a primeira vez que eu vi, eu digo, nossa que legal esse material, também papelão, bem raro, é legal, se eu tivesse espaço, com certeza ia ficar por aqui, mas em breve, quando eu tiver um quarto dedicado, vou encher de cartaz, e desse material de divulgação, que eu gosto muito, então é isso pessoal, o que vocês acharam, das minhas compras, do meu garimpo, lá na Twin Video, e caso você não seja inscrito, aqui no canal, clica no botãozinho, a sua direita, e faça a sua inscrição, ativa o sininho, para ficar por dentro de tudo, para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, nesse vídeo, compartilha com os amigos, e siga ontem nos cinemas, nas redes sociais, e se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui, a sua direita, que tem muito vídeo legal, nos vemos no próximo, até lá!